Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. IPTU Pompeia 2016, pague em dia. Mafra e Seguros, asseguradora global de confiança. Jural Corretora, Previdência Saúde e Seguros. Porte Uniformes Corporativos. Spider Centro Automotivo. Para diminuir a rotatividade de mão de obra, empresas de Bocaina apostam na equipe familiar. Em muitos casos, um aprendizado que passa de pai para filho. Nessa empresa com 30 anos de atividade, são produzidos em média 1.500 pares de luvas de raspa por dia e que atendem a demanda de empresas em todo o Brasil. José Roberto Ferraresi trabalha aqui há 28 anos. Começou fazendo pequenos serviços e hoje é encarregado geral. Casei aqui. Meus filhos trabalharam aqui. Tem um que inclusive trabalha hoje. Uma trabalhou, mas a pessoa saiu porque ela foi se formar. Então, ela resolveu estudar. E o filho trouxe a esposa? O filho trouxe a esposa. Trabalha aqui também. Já faz uns par de anos também. Eu comecei cortando linha de sapatão. Quando eu comecei a trabalhar com 9 anos de linha de sapatão, eu fui para a luva, virar luva. Aí foi cortar luva. E hoje eu sou encarregado aqui. Você representa uma vida? Representa uma formação de história? É, uma vida, né? Porque eu com 18 anos já trabalhava aqui, né? Nunca pensou em ir embora? Então, por enquanto, estamos aqui firme. O legal é o por enquanto, né? 28 anos. Aí ele fala, por enquanto eu estou bem aqui. Eu vou me aposentar aqui. É, provavelmente. Henrique é filho do seu Roberto. Está na empresa há 6 anos. Enquanto corta luvas, pensa no futuro. Pretendo trabalhar aqui e estudar, trabalhar aqui. Assim, a gente que tem família, né? A gente tenta ficar na cidade, tenta fazer... Procurar o melhor, assim, para a gente. A firma melhor da cidade para a gente trabalhar representa bastante, assim. Dá para pensar no futuro? Dá, dá para pensar. Santana, a gente percebe, assim, que é exemplo de outras famílias aqui. A do Roberto, por exemplo, tem ele, tem o filho, tem a Nora. Isso é um complicador para quem acaba empregando uma família? Tem algum. Tem um lado complicador e o lado positivo, né? O lado positivo é que o pessoal, que são pessoas de confiança, né? Que trabalham direitinho, são excelentes profissionais. O problema é quando acontece algum problema familiar, às vezes, as pessoas precisam se ausentar. Se morre um tio? Se morre um tio, falta todo mundo. Se de um lado, a quem finca o pé na produção de luvas, como o seu Roberto, lembra o encarregado geral? A quem aproveite a atividade para voar mais alto. Ana Beatriz trabalha na montagem das luvas de raspa há 7 anos. Entre uma montagem e outra, vai desenhando um futuro longe daqui. Formada em pedagogia, sabe onde quer chegar e qual a importância da atividade para a vida dela. A Bia está aqui há 2 anos, se formou em pedagogia, mas sempre trabalhou com a luva. O que representou essa atividade? O que representa, uma vez que você ainda trabalha com isso? Ah, representa bastante coisa. Que daqui foi onde eu tirei minha formação, né? Eu me formei em pedagogia. Nada é fácil. Foi daqui que saiu meu estudo, foi daqui que saiu tudo. Foi da luva, através da luva, né? Você está plantando o teu futuro? Estou plantando o meu futuro. O Canina conta com aproximadamente 150 empresas envolvidas diretamente com a fabricação de equipamento de proteção individual. Principalmente, as luvas de raspa e vaqueira. Boa tarde, pequenas empresas iniciadas por pessoas que aproveitaram a experiência como funcionários para abrir seu próprio negócio. Uma tradição deixada pelos primeiros empresários do setor da década de 70, lembra? Bom, o César reflete bem a realidade aqui de Bocaína. De pessoas que começaram trabalhando em alguma empresa e depois saíram, arriscaram seu próprio negócio. Começou sozinho? Comecei sozinho. Hoje a gente está com sete funcionários, hoje trabalhando. Faz sete anos que a gente está no mercado e a gente está tentando aí. Gostamos, assim, eu acho que vai dar certo. Hoje a gente vê aqui dois, quatro, cinco, seis com você. Pretende ampliar ainda mais? É, a gente pretende, mas mais para frente, futuramente. O que representa a produção de luvas de raspa e vaqueira para você? Ah, eu acho que é uma ponta de renda para nós, gera serviço para a Bocaína também. E, assim, para nós, assim, para mim foi muito bom. Na década de 70, aquela empresa abriu, fechou e deu margem para abrir várias outras pequenas. Agora, a pessoa trabalha numa empresa já estabilizada, ela aprende a profissão, tem o espírito empreendedor, ela pega, sai e monta a empresa dela. E, assim, vai ser sucessivamente. É um círculo virtuoso. Círculo virtuoso. Daqui a pouco eu saio de circulação, aí o César vai treinar mais alguns para seguir os passos dele, né? E, assim, lá. No próximo bloco, você confere. A luva de raspa e outros equipamentos de proteção individual são fundamentais para garantir a segurança do trabalhador. É num minuto. A gente volta já. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento Casa Sol, a família da construção. IPTU Pompeia 2016, pague em dia. Mafra e Seguros, asseguradora global de confiança. Jural Corretora, Previdência Saúde e Seguros. Porte Uniformes Corporativos. Spider Centro Automotivo.